Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médium, canalizador da mesa cósmica cigana. E tenho um prêmio maravilhoso para vocês, uma energia maravilhosa para vocês, que também foi canalizada por mim, que seja uma videoaula para vocês totalmente gratuita, nesta quinta-feira, às 20h, onde estarei falando de várias coisas para vocês e passando a energia também da mesa cósmica cigana para vocês. Essa videoaula é gratuita. No descritivo tem onde você pode se inscrever nessa videoaula. E hoje eu vim falar sobre 20 sintomas que você pode saber se você tem amarração, se você tem magia. Então, são várias coisas que estou passando para vocês. Eu estou ligando aqui o celular para mim também estar compartilhando com vocês, né, sobre tudo isso, que eu estou querendo passar para vocês. Vamos lá. Isso que é importante. Vamos. E vocês compartilham, curtam, curtam. É maravilhoso, gente. Para mim... Opa, o áudio está alto aqui. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Vamos colocar o óculos, porque tem que colocar o óculos. Eu acho que vocês, todo mundo, já ouviu falar de magia negra, amarrações, olho gordo, inveja, feitiços, bruxaria, e por aí vai. Uma da boa parte das pessoas já sofreram, ou estão sofrendo esses acontecimentos negativos. E hoje, eu quero falar dos sintomas de magia, amarração. Vale lembrar que nem todos os acontecimentos negativos têm característica da magia negra. Primeiramente, vou esclarecer o que é a magia negra. É uma energia magnética oriunda do mundo espiritual. inferior. E é uma consequência dos pensamentos, sentimentos e atitudes negativos das pessoas também. Porque, para hoje, uma magia, ou que seja, você fala ah, é aquilo que a gente pensa, a gente colhe. Também é magia. A magia negra é o pensamento da pessoa também, gente. Sabe? É o pensamento da pessoa. É uma energia inferior e, em consequência dos pensamentos, sentimentos e essas atitudes, elas são emanadas. e a gente somos receptores que pegamos tudo isso, inclusive por tudo isso que nós estamos passando hoje nessa pandemia, nessa coisa. Se nós começarmos também a ficar pensando em coisas ruins, nós vamos ser um receptor de energias ruins. Então, nós temos sempre que acreditar que não temos nenhum vento forte, que não temos nenhuma pessoa negativa dentro de casa, só coisas positivas. Tendo em vista que estamos vivendo em um mundo de terceira dimensão e também de muita grandeza, né? É que o planeta Terra e nele as almas encarnam para evoluir. É natural que os seres humanos convivam na dualidade entre o bem e o mal. Daí, pode-se compreender por que a magia negra constrói, pois os pensamentos e atitudes predominantes dos seres humanos giram em torno do dia e das polaridades negativas e positivas. Então, temos que fazer que nem no budismo, só pensarmos coisas positivas, só conversarmos sobre coisas de luz, coisas boas, porque se nós começarmos a conversar sobre coisas negativas, as coisas negativas entram na nossa vida. E outra coisa, nesse planeta de maiores grandezas, não existe magia negra devido aos graus, ao grau de adiantamento moral e espiritual das almas que vivem nestas dimensões superiores e de onde se constrói e conclui também, né? Que ninguém aqui é vítima dessa magia e sim, chamariz. Por esses motivos se faz urgente elevar os pensamentos em alto, buscando sempre a luz crística em nossa atitude do dia a dia para elevarmos e evitarmos e evitarmos nesse momento qualquer ataque negativo de magia negra, de qualquer energia negativa, doença, qualquer coisa. Temos que estar elevados. Sabemos que é difícil combater, às vezes, é necessário buscar ajuda espiritual através das religiões, de terapeutas, holísticos, de centros espíritas e também de mim, né? Sou o Wagner Dorin, né? Para quem não sabe, eu sou o mago da luz, sou o mago cigano, trabalho com energias de grãos, de ervas, de água, natureza da terra, de areia, areia do mar, água do mar, energia das cartas, então tudo isso, né? Vem entrando e trabalhando junto comigo com várias ferramentas e uma dessas ferramentas também é a mesa cósmica cigana e entre outras coisas também que a gente vai se conhecendo melhor, inclusive nessa aula que vai ter na quinta-feira, você vai conhecendo melhor, eu vou estar falando muito mais sobre o meu trabalho, nesse momento nós estamos passando para vocês como vocês vão saber o que é magia, o que é amarração e também podendo te ajudar, né? E você sendo vítima dessas magias, é só você simplesmente, gente, sentir, elevar seu pensamento e não acreditar, porque a maior força que tem uma magia é a gente acreditar que ela nos pegou, que nós nos separamos por causa de magia, que nosso filho está ruim por causa de magia, temos que não dar força para isso, tá? Para identificar os sintomas de magia negra, eu preparei alguma coisa especialmente para vocês que são ouvintes da TV Galáctica, que são meus ouvintes de vários programas que eu tenho trazido os terapeutas maravilhosos, ufólogos maravilhosos, médicos também, enfermeiras também, pessoas comuns também que andam vindo aqui no TV Galáctica falar sobre casos que acontecem na vida dela, né? E alguns desses sintomas, pois são muitos, mas antes é bom lembrar, se você estiver sentindo esses sintomas ou algumas dessas coisas, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um amigo, né? Para auxiliar vocês. E às vezes vocês podem se sentir auxiliados por alguém, porque isso já ajuda vocês a quebrar essa energia. Então, eu vou olhar aqui o Facebook, que eu sei que vocês estão ajudando, compartilhando. Gi, boa noite. Gilda, boa noite. Graúcia, boa noite. Maria Teixeira, boa noite. JP Ulfos, boa noite. Hermínia, boa noite. Cláudia Fernandes, boa noite. Rosa Ribeiro, boa noite. Cláudia Fernandes, boa noite. Gênes Borges, boa noite. Gente, eu estou muito feliz de estar com vocês agora. Eu vou fazer o seguinte, eu estou com a mesa cósmica cigana aqui, que ela está bem aqui e eu vou jogar um baralho para vocês para ver como é que está a energia de vocês e automaticamente já limpar também a energia que possa estar querendo atrapalhar a nós todos, inclusive a mim, porque com a mesa cósmica cigana, além da gente fazer a proteção do dia a dia, nós também fazemos a limpeza com ela, pois cada carta que eu jogo eu vejo cada carta como se fosse um símbolo da radiestesia protegendo vocês. No trabalho, o sol vai estar protegendo vocês nesse dia a dia. O sol é a carta 31, o 3 é sorte, o 1 é que vocês são guerreiros muito no seu trabalho, o 4 é prosperidade, e esse ano é o ano do sol, é o ano das máscaras, é o ano das energias que não estão vibrando com você, também saírem fora, dos amores que dizem ah, eu te amo, eu te amo, e vocês só obrigam. Isso, gente, está separando o jão e o trigo. Então, muitas coisas estão aí. Por exemplo, eu. Eu não sou obrigado todo mundo gostar de mim e acreditar naquilo que eu falo, mas eu falo as coisas do meu coração, eu falo as coisas que eu estudo, que eu procuro ter consciência daquilo que eu estou falando. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que prestar atenção do que sai de nossa boca. Na espiritualidade, na mesa cósmica cigana, xangou a justiça, então vocês estão tendo muita justiça na espiritualidade, ajudando vocês no trabalho, que é paus, na família, as mudanças, os navios, vocês estão conhecendo melhor a sua família dentro da sua casa, vocês estão se unindo, muitos estão brigando, mas qual é os irmãos que não brigam, pai e mãe que não brigam, quem é o casal que não brigam? Mas olha, acredite, tudo isso é para mudar, para o seu crescimento dentro da sua casa. Na prosperidade, a criança, o renascimento para vocês, após passar essa pandemia, tudo vai ser novo, nós não seramos o mesmo, de maneira alguma. E quando você dorme, você pode prestar atenção que o outro corpo acorda. Então, automaticamente, você está tendo vários sonhos, você está trazendo esses seus medos para o seu sono. Então, procure relaxar, escutar mantras, fazer uma oração antes de dormir, entendeu? Então, tudo isso está sendo passado aqui na mesa. Proteção de vocês é o seu coração, é aquilo que vocês acreditam, é a lua. Acredite mais em você, não pela metade, mas inteiro, não, veja bem, a lua minguante que temos hoje, é para minguar tudo que está atrapalhando na sua vida, é para minguar todas as doenças que estão aí, é para minguar tudo que não é seu, minguar. no relacionamento o buquê é uma aliança, é uma parceria de vocês com o seu marido, com os seus filhos, porque relacionamento é com todo mundo, até com os amigos. Vida passada, feche sua boca, você que está na sua casa, feche sua boca, pare de falar seus projetos com os outros, aceite como a cobra a troca da pele, mude sua vida, tá? Então, o passado que ficou para trás ficou, vamos viver o hoje, tá? nos amigos, os lírios, alguns amigos não são verdadeiros, te fazem chorar. Olha, gente, nunca deixe ninguém fazer você chorar por tristeza, chore de alegria, chore de felicidade, se a pessoa está fazendo você chorar de tristeza, ela não te merece, deixa ela ir embora, vai viver sua vida, tá? Não adianta também achar que tudo é magia, que está se separando, porque foi feito alguma coisa, muitas vezes são, mas muitas vezes não, porque simplesmente esse ano, como é o ano do sol, está separando o jão e o trigo. Magia, magia é o castelo, né? Que é a torre, então a magia, muitas vezes sim, é mandado para a gente, mas é porque você pega, porque você acredita, eu estou sozinho, nossa, essas coisas estão me pegando, essa amarração, essa magia, estou separando do meu amor, não, você não está pegando, porque você não acredita nela, então você tem que acreditar, mas em Deus é que ele está em vocês, lógico, tem magia, que só é quebrada com magia, entendeu? Então, tem magias muito fortes aí, entendeu? Eu não vou dizer, mentir para vocês, ah, magia não existe, existe sim, tá? mas a magia também é feita no pensamento da pessoa, sem mexer, veja bem, gente, existe, eu estou falando da minha opinião, eu acho que é assim, ninguém deve mexer no livre-arbítrio, ninguém, eu gosto daquela pessoa, quero que você faça uma amarração para aquela pessoa voltar para mim, ninguém, olha, eu não sou, estou dando a minha opinião, eu não trabalho com isso, eu trabalho com a energia de luz, se a pessoa te amarrou, eu trabalho com a energia de desamarrar aquilo, porque ninguém deve mexer no livre-arbítrio de ninguém, ninguém é dono de ninguém, você é dono de você mesmo, então se a pessoa vem para você, é porque te ama, é porque você conquistou, tá? Vamos lá na doença, a doença, muitos de vocês estão sofrendo, com a aliança, como que é sofrendo a saúde? Ansiedade emocional, insônia, tá? Muitos disso, é porque você está dentro da sua casa, com o pensamento, ah, vou perder meu emprego, vou perder o meu namorado, que eu não vejo há tempo, vou perder meu marido, ah, meus filhos, será que vão passar na escola? Gente, vocês têm que começar a pensar que é assim, o que você está aprendendo dentro da sua casa? O que eu posso aprender dentro da minha casa? O que eu posso assistir dentro da sua casa? Dependendo do que você assiste, você leva os sintomas de energia negativa para a sua casa, então tem que mudar essa frequência. O que está acontecendo no seu meio? Olha, gente, os peixes, Deus reproduziu tudo para vocês, e vai reproduzir muito mais. Pessoal, eu quero pedir para vocês compartilhar e ajudar também a TV Galáctica, dando um link aí no YouTube para mim, sabe? Você que está no Instagram, marque seus amigos com essa live, para ele saber os sintomas, de repente ele não sabe os sintomas, e ele está amarrado, está com magia, vamos lá, vou estar passando para vocês agora. Vamos lá, primeiro sintoma, o afastamento de seus familiares, de repente você, seus amigos se afastam de vocês, seus familiares se afastam de vocês, o seu marido está te vendo você como um homem, não está te tratando bem, a sua mulher, ela simplesmente não suporta ficar perto de vocês, os seus filhos não te escutam, brigam com você, você não consegue ver seus filhos e não sabe porquê, você não consegue escutar a voz da pessoa que você ama, você não consegue escutar a voz das pessoas. Isso é o primeiro sinal que pode ter magia, ou que seja no casamento alguma amarração, ou que seja alguma magia, para também desfazer o casamento. De repente, número dois, vontade de sumir e não dar mais notícias. Então, a pessoa sente aquela vontade, eu vou sumir, sabe, para mim, nada está bom. Então, nada naquela hora está bom naquele momento. Então, isso é o número dois. Número três, agressividade, sem razões específicas. De repente, você fica agressivo, você dá uma resposta nos seus filhos, na sua esposa, no seu marido, nos seus amigos, você, por exemplo, atende o telefone, alô. Então, isso pode ser um sintoma de magia, pode ser um sintoma de energias negativas. E pode ser também magias da ancestralidade. Entendeu? Eu trabalho também com essa quebra de magia também da ancestralidade. Pode estar trazendo alguma coisa dos seus ancestrais, tá? De karmas passados. Vamos lá. Cinco. ter a impressão de estar vendo espíritos ou vultos em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar. Você vê espíritos, vê coisas que você fala nunca aconteceu comigo. Então, pode ter um obsessor, pode ter também um espírito zombeteiro te atrapalhando, pode ter um egum aí te atrapalhando. Então, isso é sinal de magia. Vamos lá. Número seis. Problema de saúde sem apresentar diagnóstico. Você pode estar sentindo uma dor que médico nenhum sente. Uma dor de cabeça que você toma remédio nada. Uma dor de estômago que nada. Umas feridas aparecendo no seu corpo do nada. Umas pintas, tá? Pode ser magia também. Sete. O financeiro que gera prejuízo em materiais. Olha, o seu dinheiro não rende. Seu dinheiro não rende. Você fala, mas eu recebi um aumento no trabalho, tá? Eu e minha esposa trabalhando, meus filhos, meu marido trabalhando. Tem um irmão morando comigo, um cunhado morando comigo, todo mundo pagando as contas, mas o dinheiro não rende seu. Aquilo que você pensou para comprar sua casa própria parece que o dinheiro não rende. Aquilo para você montar um negócio, trocar de carro, pagar a faculdade do seu filho, não rende. É magia. Tá bom? Vamos lá. Ter pesadelos constante. Nossa, gente, isso aí realmente é magia negra, sabe? Tem uns pesadelos fortes, aquela energia muito forte. Não é fácil não, gente. Pesadelo é duro. Apetite e peso alterado, sem razão. De repente, você fica gordo, você não consegue emagrecer, você vai para a academia, você faz tudo. Então, isso mexe com a sua autoestima. Também é magia. Para quê? Em vez de fazer, eles mexem no seu caminho, para você não conseguir ninguém, para você não conseguir um emprego, porque vocês hoje, tudo hoje conta, né? Então, a pessoa olha a sua aparência, a pessoa olha tudo. Então, às vezes, você está ótima, mas com a magia, a pessoa te olha com outros olhos. Vê você é uma gorda e você não está. vê você sem cabelo, o cara vê ele um raquítico que não vai ajudar, vê ele um velho, ele não é velho. Outras coisas, você olhar no espelho e falar, nossa, eu estou velha, eu estou velho. Então, isso também. Então, vamos lá. Onze. Negativo, você, a negatividade constante, o medo, a culpa, você se punindo, você se cobrando toda hora, tudo você acha, você é errada, você, eu me sinto errada, eu me sinto errada. Então, tudo isso, gente. Automaticamente, isolamento social, que é o doze, né? Você ficar isolada, não querer sair de casa, isolado, não querer sair de casa. Treze, a falta de interesse na vida e no cotidiano. Então, isso é uma depressão, pode ser magia, e você vê, tem pessoas que tomam remédio, tomam tudo. Por exemplo, eu, eu tinha epilepsia e era distúrbio espiritual. Eu fui curado no kardecismo, médico espiritual. Hoje, graças a Deus, me sinto ótimo, né? Dores de cabeça, dores pelo corpo, magia. Formigamento nas mãos e pés. Veja bem, esses formigamentos, eles têm duas partes que podem ser. Formigamento nos pés e o suor nas mãos significa que você tem o dom da cura. Agora, se começou o formigamento nas mãos e nos pés, é sinal que tem energia de entidades que já desencarnaram, que já morreram, entendeu? Acoplada no seu campo-alvo. angústia sem motivo, você fica angustiado, que é a 17. A sensação de esgotamento, perca de energia, cansaço, nossa gente, insônia, isso é a pior coisa, isso é uma magia muito forte, é uma amarração, é um alinhamento que a gente precisa fazer. Então, tudo isso é magia. De repente, você perde o desinteresse no parceiro, na parceira, pelo sexo, até um beijo. Isso, gente, é a maior das magias para você se separar, para você sentir vontade de procurar outra pessoa. De repente, eles colocam uma pessoa na sua vida e você aparece uma pessoa do nada, você acha ela linda, todo mundo acha ela feia. Aquela magia também é amarração, gente. Você é amarração. Você nunca se interessou por aquela pessoa, de repente você bumba. Entendeu? E hoje em dia não é fácil, não. Tá? De repente, você começa a sentir desgosto, você começa a sentir alguns enganos, desilusões, sentimentais. Você se... Qualquer coisa desilude você. Ah, eu fui procurar emprego, mas eu cheguei... Vou chegar dois minutos atrasado e não vai dar certo. Ah, ele não gostou de mim porque ele não mandou mensagem de boa noite. Ah, não está dando certo porque ele não me ligou. então, tem tudo isso, gente. E olha, tem magias que fazem você parecer o que você não é. Por isso que eu te falei, você chega num trabalho, você chega no seu marido, no seu esposo, nos seus filhos, e eles falam, nossa, você está velha, você está cansada. E às vezes, você não está nada disso. É uma magia que foi colocada para as pessoas que te amam te enxergar desse jeito. Para você não conseguir emprego, para você não conseguir prosperar. e esses são alguns dos sintomas mais frequentes e comuns que se apresentam no quadro de magia negra. Para concluir, quero que vocês fiquem bem claro que o objetivo desse tema de hoje não tem intenção de causar medo, preocupações ou qualquer sentimentos negativos, sim de trazer informação para auxiliar a vocês e àqueles que sofrem esses ataques e não sabem como lidar com eles ou quem devem procurar para receber orientação. E o trabalho correto para desfazer essas magias negras de todos os tipos, então, meus queridos ouvintes, meus amados, minha família cósmica, minha família galáctica, esse tema de hoje eu espero que vocês tenham gostado, que tenha auxiliado vocês, que entendam que magia negra e seus sintomas eu coloquei aí para vocês. Então, eu sou Wagner Dorin, terapeuta multidimensional, orientador espiritual e médio, na Cica clara evidência, eu canalizei a mesa cósmica cigana, especialmente para isso, porque eu passei por alguns desses sintomas, inclusive eu separei da Karen na época por sintomas de magia, mas graças a Deus, graças as quebras as quebras de magias, eu consegui sair, a gente já está junto há bom tempo, se amando cada dia a mais, e foi o que veio essa canalização para fazer a mesa cósmica cigana, para trabalhar com a energia dos baralhos, para trabalhar na quebra de magias, para trazer a sua prosperidade de volta, para alinhar o seu casamento, para alinhar a sua parte financeira, para te ajudar nesse momento que está. E não percam nesta quinta-feira, tá? Eu até fiz aqui uma colinha, porque eu gosto de fazer tudo, né? Tem hora que eu esqueço, porque graças a Deus, a gente trabalha bastante. Então, vai ser quinta-feira, essa super especial aula para vocês, né? Que a gente vai falar com um tema que eu não tinha passado para vocês, agora eu vou passar. O tema de quinta-feira, desvendando-os as terapias ciganas. E nessa aula eu vou dar várias dicas, eu vou ensinar a maneira correta de fazer suas orações, seus pedidos, né? Vou mostrar como abrir os caminhos e tudo mais. Aí, vocês vão clicar lá no link que está embaixo na descrição e no Facebook ele vai estar no comentário, tá? Ou se não, em cima, tá bom? Espero que tenha ajudado a vocês a saber qual é os sintomas. Bom, deixa eu ver, aqui tem o pessoal mandando aqui umas perguntas. Fátima Bruno, boa noite. Esther Santos, Carlos Fernandes, Teixeira. Ah, quinta-feira é às 20 horas. 20 horas. Aí, vocês se inscrevem no link que eu vou deixar aí. Pessoal, uma boa noite para vocês e daqui a pouquinho vou estar com vocês aí com a Karen Rodrigues. Daqui a pouquinho aí com a mesa multidimensional acturiana também. Tá bom? Gratidão, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Espero que tenha passado esse tema maravilhoso para vocês e não é para vocês encucar, tá pessoal? Só para vocês saberem os sintomas que vocês podem estar passando nesse momento e pode estar aí atrasando sua vida. Muito obrigado. Uma boa noite. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau.